Atenção emissoras que monitoram o Sistema Clube de Comunicação, após o top, o Jornal da Clube vai começar. Hiper Saúde, você pode ajudar o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Hiper Saúde é regional e mais fácil de ganhar, compre já o seu. Hiper Saúde, nós conferimos se você ganhou e divulgamos na hora. Os ganhadores do quarto prêmio de uma Fiat Toro, mais 42 mil reais foram José Tadeu Bernardes Terra, de Morragudo, e Alessandro Andrigo da Silva, de Santa Rita, do Passa Quatro. Hiper Saúde, no próximo domingo, tem 500 mil reais no quarto sorteio. Imprudência no trânsito, motorista flagrado em alta velocidade em Avenida de Barrinha. Em Ribeirão Preto, após meses de reforma, moradores do Cândido Portinari comemoram a inauguração de uma praça que eles transformaram. Um presente dos voluntários a todas as crianças do bairro. Moradores de Ribeirão fazem ações para recuperar áreas que foram degradadas pelos incêndios. Além da vegetação, os animais também são foco do grupo que mobiliza aproximadamente 200 pessoas. O Jornal da Clube, desta segunda-feira, já começou. Jornal da Clube, segunda edição. O Jornal que agrega valor às comunidades, integrando toda a macro-região. Boa noite. No Parque dos Bandeirantes, árvores da Rua Afonso Schmidt foram podadas. Porém, os galhos e troncos ficaram amontoados na calçada. Esse problema aí, nessa rua do Parque Bandeirantes, incomoda bastante os moradores, não é mesmo? Raquel Ribeiro, boa noite pra você, boa semana. Boa noite.